Olá, pessoal! Bem-vindos ao nosso Lição de Casa, mais uma vez. Vamos iniciar hoje falando sobre as atividades para o Pré 1 e para o Pré 2. Sou a professora Angel, aqui do município de Itapevi. As atividades, então, para o Pré 1 e Pré 2, nós vamos retomar os shapes, as formas geométricas. Essa semana, nós vamos focar em quatro. Triangle, Rectangle, Oval e Star. Vocês vão poder consultar lá no site um vídeo para trabalhar a pronúncia e também terá este cartaz para que vocês possam acompanhar, além da descrição das formas geométricas. Importante que vocês façam a pronúncia com os filhos de vocês em casa, para ajudar eles a aprenderem a assimilar. Depois, tem uma atividade a qual vocês vão procurar, junto com o filho de vocês, objetos que contenham aquela forma geométrica. Encontrem esses objetos e, se possível, registra no caderno com um desenho bem bonito, sempre enfatizando as formas geométricas, os nomes em inglês. As atividades para o primeiro ano e o segundo ano, vamos falar sobre as Fruits. Então, teremos lá um vídeo onde vocês vão poder trabalhar a pronúncia das Fruits e, depois, nós temos duas atividades. A primeira, vocês vão copiar o nome das frutas no seu caderno e, a segunda, vocês vão responder a pergunta What's your favorite fruit? Qual é a sua fruta favorita? Vocês podem responder através de desenho e escrevendo também o nome da fruta que você mais gosta. Se quiser mais de uma fruta, fiquem à vontade. Fiquem agora com a professora Raquel. See you next class! Olá, pessoal! Estamos de volta para mais uma semana de atividades. Na semana passada, vocês estudaram sobre datas comemorativas. E, nessa semana, nós vamos continuar falando um pouquinho delas, ok? Essas são as lições do terceiro, quarto e quinto anos. Aí, na lição de casa, tem um link super legal que fala sobre as datas comemorativas mais importantes do mundo. Vocês vão entrar nesse link e vão ler esses textos, ver as imagens, conhecer um pouquinho mais sobre como funcionam as datas comemorativas ao redor do mundo. Depois de ter feito tudo isso, vocês irão fazer uma apresentação das suas partes favoritas desse texto. Vocês vão poder desenhar, elaborar, se quiser fazer recorte, enfim, do jeitinho de vocês. Após, vocês vão fotografar e compartilhar com a sua professora, ok? Então, é isso, pessoal. Não se esqueçam de registrar tudo no caderno, compartilhem o link e mandem a foto para a professora. Não se esqueçam de lavar as mãos, fiquem em casa e, se precisar sair, usem máscara. Até semana que vem. Bye, bye!